Eu vejo essa entrevista, Wesley, também como uma oportunidade para me explicar a minha verdade sobre os fatos. Isso é sempre muito importante porque a gente ajuda a eliminar o que? Difamação e mentiras. Eu sempre critico muito a atuação dos parlamentares. Os 11 vereadores aqui para mim não mereciam, vou ter que evitar de citar nomes para não dar direito à resposta, como diz o Boechat, não vou dar palanque para malandro. Mas os 11 vereadores, infelizmente, não correspondem à vontade do povo, à crença que o povo depositou o voto. Eles, infelizmente, não representam o povo e não conseguem nem sequer absorver as críticas que eu faço, eles não conseguem. Então, quando eu aponto um problema, o que vem de volta de lá para cá, sabe o que é? Ataques, difamação, eles ficam bisbilhotando a minha vida profissional, eles querem saber se o meu nariz é grande, se o meu cabelo é feio. Eles querem saber disso, eles não querem responder e argumentar, eles fogem covardemente do debate.